A Orquidantia Brasileira Cara, a Orquidantia Brasileira pra mim ela é a the best do mundo. Por quê? O americano tem aquela Orquidantia de altíssimo nível, mas ele é quadrado. Ele cria um tanto de coisa, mas ele só segue a receita. O Orquidantista de outros países, nos quais eu tenho frequentado, geralmente ele tá meio que preso. Já o Orquidantista Brasileiro, ele cria um tanto de solução nova, cria um tanto de coisa nova. Gente, olha as empresas que nós temos no Brasil. Nós temos Morelli, nós temos Adtec, nós temos Tecnidente, nós temos um tanto de gente. Abzil, a 3M veio e comprou Abzil de tão bom que é os negócios que eles fabricam. Então o dentista brasileiro, ele cria coisas novas, ele cria soluções diferentes, ele é diferente do que eu vejo no resto do mundo. Alguns podem falar, tem muita Orquidantia mal feita sendo feita no Brasil, porque a popularização da Orquidantia, que estão sucateando o mercado... Mas eu ainda acredito que tem uma grande quantidade, uma grande maioria de Orquidantistas fazendo o bem feito, fazendo uma Orquidantia de qualidade. Em todos os países é assim, tem gente boa e gente ruim. De toda escola sai aluno bom e aluno ruim e aluno mais ou menos. Só que aqui é muita Orquidantia que está sendo feita. Eu não conheço nenhum país que a Orquidantia está tão popularizada quanto no Brasil. E se tem mais, tem mais bom e tem mais ruim. Acredito que tem sido um tanto de gente boa. E acredito que o Brasil, em termos de mundo, é um dos países que realmente está no topo de criação, de quantidade de publicação, de filosofias. Nós temos nomes do Orquidantia Nacional que escreveram História no Mundo. Professor Trevisi, Professor Leopoldino e muitos outros nomes que estão em várias línguas e que seus conceitos já estão sendo usados corrente e fluentemente em muitos lugares do mundo. Por isso, eu acredito que a Orquidantia brasileira é uma das melhores do mundo. Então, vamos lá.